Que menina é essa que os homens correm atrás Que menina é essa que deixa querendo mais Vem pra crepa cá menina e eu tô com o pau invernizado Joga chota, joga chota, joga chota no meu Joga chota no meu sal Joga chota, joga chota, joga chota, joga chota, joga chota no meu Joga chota no meu sal Joga chota no meu sal Eu vou te jazando por cima da pica Aqui no final o pessoal é xereca Toma, toma, toma meteta Toma, toma, toma meteta Toma, toma, toma meteta Mente, mete, mete Que menina é essa que os homens correm atrás Que menina é essa que deixa querendo mais Crepa, crepa com a menina, eu tô com o pau invernizado Joga a chota, joga a chota, joga a chota no meu, joga a chota no meu saco Joga a chota, joga a chota, joga a chota, joga a chota no meu, joga a chota no meu saco Eu vou te juzando por cima da pica, é que no final o pessoal é xereca Toma, 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 toma meteta, toma, toma, toma meteta Mente, 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 mente direto Pra mim você é o mais pica danado